Eu estou aqui com o Valdery, que é o colaborador do Delson Hansen, aqui do município de Guaraí. Não, aqui é Fortaleza e Tabocão. Isso, em Rio dos Bois, essa é a indivídua, são dois municípios. Aqui tem o presente, a fazenda dele perder, são dois municípios, a Rio dos Bois do Tocantins e a Fortaleza do Tabocão do Tocantins. E ele fez uma experiência inédita aqui que eu gostei muito. Ele forrou todo o curral onde ele faz o manejo dos animais com pó de rocha. E aqui ele está produzindo um fertilizante organo mineral, que dá para a gente já ver que pelo cheiro, já está um produto de altíssima qualidade. Então esse é o caminho, ele está juntando a base mineral do pó de rocha junto com a base orgânica dos dejetos animais. Então o pó de rocha tem o poder de fixar o nitrogênio, todo o nitrogênio que ia ser tirado e ia sair na urina dos animais. Porque um dado interessante, que muita gente não tem essa informação, é que o animal adulto, ele gera por dia nada menos que 35 quilos de material pastoso e 16 litros de urina. Então a função do pó de rocha aqui no curral é reter toda essa urina. Então as fezes dos animais é o metabolismo do processo de digestão. E a urina dos animais, nela está todos os minerais das trocas que ocorreram no sistema de filtragem do rinho do animal. Então aqueles minerais refinados, de altíssima qualidade, que estavam disponibilizados no sangue do animal, que acontece durante a troca, eles estão contidos aqui nesse esterco por causa do pó de rocha. O pó de rocha então funciona como uma esponja para absorver todos os resíduos metabólicos da vida do animal que foi expulso pela urina. Então aqui nós temos um produto de altíssima qualidade. Então é assim que funciona o uso do pó de rocha no piso do curral. Obrigado.